Música Não, é uma Diablo Música 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 Opa, opa, opa É o ketchup e a mostarda, né, Tatu? Ketchup e mostarda, qual é a sua preferida? Mostarda Opa O que é isso? Mano, tá fortinho, hein? O que que aconteceu? Pegou nossa taruga, mano. Nossa, que dó. Aí sim. Tesão. Aí ó, vai achar que a produção do tatu é pouca coisa, ó. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Não, é uma Diablo. Cê é louco. 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 Caralho, que da hora. Faltou café aí, mano? Faltou café preto. Rapazes, vocês viram aí uma Mercedes meio antiga, eu não sei qual é o nome dela, uma BMW também. Comenta aí qual você prefere, a BMW ou a Mercedes, mano. Faltou café. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.